olá pessoal do nosso canal vou estar mostrando para vocês hoje como é que está nossa horta aqui nossos pés de pimentão como é que eles estão olha só aqui pessoal nosso pé de melancia nosso pé de maracujá já estou tomando olha meu pé de abrobarro está lá em cima já está aqui na parreira olha aqui nosso pé de tomate com muito fruto tomate aí ó você que tem seu espaço em seu quintal faça sua horta olha só nossos pés de batata olha nosso pés de batata como é que estão todos aqui bonito vigoroso as plantas tudo bonito vejam nossos pés de mamão olha aí o pé de abacaxi está muito bonito pois é pessoal vocês tem um espaçozinho aí passa nosso pé de tomate olha flor tomate está muito carregado já estamos satisfeitos com nossa horta aqui no nosso corredor pois é vocês que têm interesse em fazer horta vocês façam aí no seu espaço no seu quintal aproveite as pés de melão aqui como tal pois é pessoal é só vocês que deixem seu like aí no nosso canal e se inscrevam no nosso canal e obrigado por tudo e aí